Você tem os desafios e você dá palestras e cursos, papéis impressos. O que mais que vocês fazem? Vocês dizem que vocês vão transformar o mundo? Todos vocês falam isso, não falam? Ou são apenas aqueles que dão aulas, que falam isso? De um modo, vocês falam que vão transformar o mundo, que são autoridades todopoderosas. Dizem que suas mentes pertencem a vocês, que vocês são os mestres de suas mentes. Vocês são autoridades todopoderosas, mas, por outro lado, vocês ainda falam que é muito difícil. Então, Babão, acho engraçado isso, que vocês pensam que suas mentes não vão... Babdada vê que há três tipos de linhas que são lembradas para quando qualquer coisa entra na sua mente. Uma é a linha que é desenhada na água. Desde que você desenha aquela água, aquela linha, ela é apagada. Então, você pode desenhar também uma linha no papel, mas a outra linha que é desenhada na pedra... É muito difícil de apagar uma linha que foi liscada em uma pedra. Vocês não conseguem apagá-la mesmo quando tentam fazer isso. Uma linha assim é boa? Vocês prometem tantas vezes, agora não farei mais isso? Isso não vai mais acontecer? Mas vocês, então, são influenciados por alguma coisa. É por isso que Babdada não desgosta de vocês, filhos. Mas ele sente misericórdia. Vocês são influenciados. Portanto, sente-se misericórdia por alguém que é influenciado. Quando Babdada vê vocês, filhos, com sua visão de misericórdia, o que aparece nas cortinas do drama? A pergunta, por mais quanto tempo? Portanto, vocês têm de responder a isso. Vocês vão responder? Quanto mais tempo? Vocês com mais podem responder? Quando tudo isso terminará? Vocês com mais fazem muitos planos, não é mesmo? Então, por quanto tempo vocês são capazes de responder a isso? Por quanto tempo isso continuará antes de finalmente parar? Que agora falem. Vocês sabem a resposta? Dades falem. Irá continuar pouco, enquanto ainda for a idade da confluência. Mas por enquanto, mas por quanto tempo a idade da confluência continuará até nos tornarmos anjos? Mas quando isso acontecerá, Babdada deveria nos contar. São vocês que têm de se tornar anjos? Ou é o pai? Portanto, pensem na resposta para isso. O pai diria, agora. Então, vocês estão prontos? Vocês não levantaram a mão nem para a metade do rosário estar prontos? Babdada constantemente deseja ver vocês, filhos, em sua forma perfeita. Vocês dizem que o pai é o seu mundo, Sansá. Todos vocês dizem isso, não dizem? Vocês têm algum outro mundo? Se o pai é o seu mundo, pode haver algo fora deste mundo? É apenas uma questão de transformar os seus Sanskars. O dia 3 estejam completos do sentimento de levar os outros e tenham misericórdia daqueles milhos de fama. mesmo, você pode sustentar qualquer alma com suas atitudes e sentimentos benevolentes. Não importa o quanto uma alma ou de fama, você pode transformar essa alma em alguém que eleva os outros com o sustento que você dá a ela. Não importa o quanto uma alma esteja impura, você pode purificá-la com sua atitude de purificador. Uma mãe nunca olha para as fraquezas ou defeitos de seus filhos. Ela sempre tem o sentimento de corrigi-los da mesma forma. Estabilize-se em sua forma de sustentador dos outros e você poderá continuar a progredir com precisão. Agora vamos ouvir Mowini Diki. Aum Shanti. 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 Quando ouvir o sinal de qualquer ponto do conhecimento, primeiro, qual é o significado? Qual é a profundidade e de repente você se dá conta que deveríamos falar com base na nossa experiência e não com base no envolvimento. Foi isso que Baba nos ensinou. Como que Baba nos sustentou e como ele está nos sustentando. O que acontece com isso é que o que aprendemos, o que experimentamos. Então, você não está simplesmente compartilhando com base no conhecimento, mas também na sua experiência. Hoje eu estava pensando como ele nos sustentou, como Baba nos sustentou. Baba na forma de pai e mãe. Não é nem apenas a forma de pai e mãe, mas os ensinamentos. Então, ele nos manda para a escola. Baba abriu aquela escola para nós. E ele mesmo é o professor e ele nos ensina. Então, qual é a meta da vida? Qual é o nosso destino? Baba nos dá essa consciência. O Baba vem na forma do Guru Supremo e nos dá esse conhecimento. Liberação em vida. Em vida nós experimentamos nessa vida. Baba nos ensina em relação a isso e mantém o exemplo em frente a nós. Ele diz que é um dever de todo o Brahmin dar sustento às almas. Todos precisam de sustento para si próprios. E também de dar o sustento. Então, sustentar, dar sustento. Se somos capazes de nos sustentarmos a nós próprios, alguns me perguntam como nos sustentarmos. Baba nos sustentou através do conhecimento. E o conhecimento ele deu também com muito amor. Ele falou doce e doce, doce filhos. Não há como experimentar o sustento do conhecimento. É uma auto-jornada, o amor de Baba. Quando você experimenta esse sustento de Baba, naturalmente, a outra pessoa também vai sentir esse sustento. Então, algumas perguntas, como sustentar os outros? Eu digo, como nós nos sustentamos através do conhecimento, do amor, da lembrança de Baba, da jornada. Assim, também sustentaremos os outros. Tenha amor. Às vezes, eles jogam um jogo de se esconder e procurar. Às vezes, o Dadi Jank dizia que ele estava bem atrás dela. Eles estavam procurando por Baba. Dois ou três dias atrás, gostei muito quando o Baba disse que ele dava cooperação. Simplesmente ter esse conhecimento de que Baba está me dando cooperação. Algumas pessoas falam que não são capazes de experimentar isso. O que vocês não são capazes? Tudo está indo, seguindo. Cada dia é diferente. Então, para fazer você maduro. Quando fabricam algo, muito teste acontece. Então, imagina se eles colocam um carro para vender e uma roda solta. Então, é por isso que eles fazem muitos testes, colocam na estrada, muitos testes. Então, nós também estamos na estrada com muitos testes. Então, eu nunca vou estar com medo. Então, eu nunca vou estar com medo. Tenho fé. Baba vai falar. Baba vai consertar. Então, internamente, tenha estes pensamentos puros e poderosos. Pelo menos, pelo menos esse hábito deveríamos ter. De que eu não deveria ter nenhum pensamento fraco. Porque eles vêm de uma fraqueza, mesmo na sua vida. Essa é uma vida divina, mas mesmo no loco, aqui. A cada passo, Baba estava nos tornando livres de preocupações. Agora, estamos livres de preocupação. O autossustento também dará aos outros algum tipo de aquisição. E leve o seu intelecto para Baba. Internamente, pense sobre isso. Como que eu deveria me sustentar? Você deve estar sustentando. No sustento, você precisa de boa comida, comida com nutrientes. Então, se mantenha nesse estado poderoso. E dando aos outros também a consciência dos poderes que eles têm. Uma ou outra virtude ou especialidade daquela alma. Você tem que dar uma injeção neles. Qual é o nosso dever? Hoje em dia, eu falo a todos. Fique alegre, fique feliz e dê felicidade a todos. Baba estava nos dizendo que, às vezes, a nossa felicidade desaparece. Porque o trabalho de Maya é... trazer dúvidas se alguma coisa vai acontecer ou não. Eu digo a todos. Para olharem para os seus pontos de auto-respeito. Permaneçam no seu auto-respeito. Na sua autoconfiança. Tenham essa autoconfiança. Se fizermos essas duas coisas firmes, você será capaz de sustentar. E, através da sua determinação, você também pode ajudar os outros. Então, o dever começa com Bhavna. Com os sentimentos benéficos para todos. Deixe isso também se beneficiar, se tornar bom, ser feliz. Ter sempre o pensamento de beneficiar os outros. Então, você pode sustentar qualquer um com a sua atitude benevolente, a sua atitude e os seus sentimentos benevolentes. Então, não importa quanto uma alma... Você pode sustentar aquela alma com a sua atitude e os sentimentos benevolentes. Quando houve a partição, uma pessoa muito bem educada foram pegos com o amor. Depois, eles se tornaram ricos, mas alguns ficavam reclamando que tinham perdido. Então, se você perdeu, então crie. Alguns se tornaram muito filantropos. filantropos. Então, ter esses sentimentos eu tenho que fazer. Mas, junto com o fazer, eu tenho que me tornar também filantrópico. Então, não importa quanto uma alma de fama e você pode levantar aquela alma através da sua atitude. Não deixe que nada influencie você. Essas vibrações, elas nos afetam muito. Nós não deveríamos ser afetados, mas, para isso, o que nós devemos lembrar? que uma mãe, ela nunca olha para as fraquezas ou os defeitos de seus filhos. Então, se você não quer olhar para os defeitos, mas souber sobre esses defeitos, você precisa ajudá-los a corrigi-los. Alguns falam que a criança é de uma forma ou de outra e ela fala mantém essa criança feliz. Houve uma criança que tinha essa pressão nos estudos, mas ele era alguém muito inteligente. inteligente. Ele veio aqui, nós tivemos um programa. Então, um dia, ele pegou o aspirador de pó e começou a limpar e ele se tornou tão feliz. um fim de semana ele veio especialmente e pediu para fazer o karma yoga e fazendo aquele karma yoga aquele peso que está em você ele é removido. Então, eu digo para todos faça alguma coisa, faça o karma yoga. vocês vão ter muito benefício disso. Então, o barbatista estabilize-se em sua forma de sustentador dos outros e você poderá continuar a progredir com precisão. Você aprende a partir da experiência. Então, vamos seguir essa tarefa de Baba. Um Shanti. Revisão da Muralha Viate de 1969. Joias de Conhecimento e Pérolas de Amor Do dia 8 de julho de 73. E o chitro é o chitro é o chitro O item mais importante é o primeiro ou seja, o começo. Nesse momento, verifique se você virá no início ou após alguns nascimentos. As horas aqui são equivalentes aos nascimentos lá. Na medida em que você perde horas aqui, perderá tantos nascimentos lá. É nisso que há uma fraqueza. claro, todos se sentam lá. Se você visse a cena daquele momento, se divertiria muito. A cena naquele momento é tal que parece o museu dos Hatha Yogis. São mostrados muitos tipos diferentes de Hatha Yogis. A cena da Maripi Vela é tal que alguns tentam controlar o sono à força e outros passam o tempo em desespero e alguns estão pendurados de cabeça para baixo, ou seja, não conseguem realizar a tarefa para a qual estão sentados lá. Aqueles Hatha Yogis são mostrados em uma perna, alguns pendurados de cabeça para baixo e alguns em diferentes posturas. Aqui também, a cena naquele momento é assim. Alguns passam o segundo muito bem. Então, se você olhar para eles no segundo seguinte, eles estão em pé, em uma perna e depois a outra perna cai. Eles pensam que vão acumular algo hoje, mas não conseguem fazer isso. Essa cena vale a pena ver. Alguns até têm Yoga enquanto dormem. Assim como aquelas pessoas dormem em espinhos à força, aqui eles dormem em uma cama de cobras. A postura aqui deste tempo também é muito maravilhosa. É por isso que foi dito a você que ao conhecer a importância da Amritvela e colocá-la em sua vida prática, você pode se tornar grandioso. será continuada amanhã. a Amulie, a Amulie, pode ter muitos pontos que são repetidos, mas se você prestar atenção, você sempre vai encontrar uma nova orientação na Amulie a cada dia. Poucos podem pensar que os pontos são os mesmos como sem vício, a alma suprema e isso e é isso. Eles apenas pegam esses dois pontos, seja sagrado, seja a Yogi com tudo é correto. Os estudos diários dão muitos insights, eles ajudam o intelecto a absorver de forma apurada. Você pode até ter ouvido antes, mas como é que você vai saber que aquele ponto realmente foi registrado porque você precisa ter essas ideias, explicar para os outros. Então, quando as crianças prestam atenção no conhecimento, elas podem explicar de uma maneira apurada. E se eu não ouvir com atenção, muitas vezes eu pego um ponto novo que eu possa explicar aos outros. E não, alguns possam de um ponto e outros as pessoas praticam atingir o alto é como a tira. Precisamos praticar com um foco para aquele que praticar muito bem vai alcançar o alto. é por isso que é necessário marcar a meta. Fazer outros entenderem o ponto de forma curada também requer prática. Quanto mais fundo você vai no conhecimento, nós seremos capazes de avaliar outra prestície ou encontrar um modo apurado para explicar um ponto qual se beneficia nós.